Atenção! Quero todo maluquê brando, hein? Vem comigo! Vem! Digidão, 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 digidão Olha a suingueira gostosa! Vem, 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 vem Isso aqui é os pambas, viu? Vem! Ela perde, ela gosta, ela sabe que é boa Ela perde, ela gosta, ela quer nem cupom Vem, ela gosta, ela sabe que é boa Alô, alô, minha galera! Joga pra cima, vambora! É que você quer, vai! E ela quer jogar, não quer, não quer Vem, ela quer, não quer Você quer, não quer Ela quer, não quer Mas você quer, não quer Vem, 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 vem E ela volta na boca, fica maluca, fica maluca, tira a roupa Vem, bota na boca, fica maluca, tira a roupa Vem, bota na boca, fica maluca, tira a roupa Vem, bota na boca, fica maluca, tira a roupa E ela sobe, ela mole, mas ela sobe Ai, delícia, ai, delícia Ai, delícia, ai, delícia E este tempo quando chega no pagode é um problema Elas não se tornam, elas não se tornam E este tempo quando chega no pagode é um problema Elas não se tornam, elas não se tornam Eu sinto minha conversa Você quer os hominéis do dom e eu quero Eu me venho mulher, eu sou dum me venho Mas vou se tornam, eu sou dum me venho Eu me venho기에, eu sou dum me venho Olha o dedinho na boca, todo mundo aqui Eu me venho的人 Ai delícia, ai delícia Ai delícia, ai delícia Olha a primeira mão Portal do Axé E toda noite ela quer fazer esquema Pegar um pegadera pra ela não é problema No carro, no cinema ou no meio do lado Estilo cachorra, ela fica de quatro Ela é dog, 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 dog Se esdog, dog, dog, dog Ela é dog, 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 dog Se esdog, estilo cachorra Minha prima chega pra debaixo Não se reprima, encare os fatos Eu sei que você quer, eu sei que você gosta Parede, parede, parede de costas Ela é dog, 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 dog Se esdog, dog, dog, dog Ela é dog, 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 dog Se esdog, estilo cachorra Minha noite dá um clima de azaração Meu banquete tá pronto, ela é a refeição Desejo olhar a delta da sedução Chega, vem pra minha mesa Ela empina, empina na mesa Ela quebra, quebra na mesa Ela mexe, mexe na mesa Ela fica de quatro na mesa Ela é dog, 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 dog Se esdog, dog, dog E ela é dog, 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 dog Se esdog, estilo cachorra Calma, menina 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 Que cê gosta, parede, parede, parede que gosta Se ela é dog, 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 dog Se esnogue, dog, dog, dog Ela é dog, 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 dog Se esnogue, se luta show E a noite dá prima de azaração Meu banquete tá pronto, ela é a refeição Desejo olhar a deusa da sedução Chega, vem pra minha mesa Ela empina, empina na mesa Ela quebra, quebra na mesa Ela mexe, mexe na mesa Ela fica de cara